Vamos continuando com o nosso TVC agora, nesse momento nós vamos lá para a nossa redação conversar com a nossa querida Kelly Martins que vem chegando com a previsão do tempo e como você já tinha previsto, já tinha divulgado, o tempo virou. Exatamente, Rude, muito bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora de hoje. Olha, quem duvidava então desse friozinho nesta quarta-feira se enganou, viu? Hoje o céu aqui em Três Lagoas amanheceu mais carrancudo, nublado, mas o grande destaque, Rude, é a chuvinha que finalmente veio aqui para a nossa cidade. Três Lagoas estava aí há quase cinco meses sem chover e em alguns pontos da cidade caíram pouquinhas gotinhas do céu, viu, durante a madrugada. Mas o volume foi tão baixo que nem dá para dizer que choveu e por volta das 10 horas da manhã, até este momento, voltou o chuvisco pela cidade. Alguns bairros de forma mais forte e outros pontos nenhum chuvisco. O bom é que vai ajudar a elevar a temperatura, a umidade relativa do ar, na verdade. E nós vamos mostrar aqui algumas imagens de como está o céu neste momento. Nós fizemos há pouco algumas imagens do nosso cinegravista, o Rosildo Moura, mostrando justamente que o céu está bem fechado, está bem nublado. Esse chuvisco que começa a cair desde as 10 da manhã, ele deve prevalecer aí até o final da tarde, até o meio da tarde. Com isso, elevando a temperatura, diminuindo a temperatura aqui em nossa cidade. Três Lagoas hoje amanheceu com 11 graus, a mínima, e a máxima prevista para esta tarde é de 17 graus. Com essa chuvinha, é claro que vai esfriar mais tarde, viu, e amanhã será bem mais gelado. Vamos ver agora então como que ficam as temperaturas nesta quinta-feira aqui na região da Costa Leste. Vou pedir para colocar aqui no nosso mapa tempo, como é que fica. Amanhã, Rude, 6 graus a mínima prevista, quinta-feira, aqui para Três Lagoas, com máxima de 17 graus. Agora eu chamo a atenção para essas duas cidades aqui da Costa Leste, que é água clara, 0 graus. A temperatura, 0 grau de temperatura lá em água clara, e com máxima logo em seguida de 24 graus. Então pode ser, pode prever aí que a manhã de quinta-feira vai ser bem gelada. Inocência também, os moradores de inocência vão amanhecer aí com 1 grau apenas, de mínima, e a máxima prevista ao longo da quinta-feira será de 17 graus. Para Naíba, a mínima prevista é de 6 graus, com máxima de 19, e a parecida do tabuado, mínima de 7 graus, com máxima de 17 graus. E essa massa de ar polar, Rude, se intensifica na quinta-feira, principalmente na sexta-feira, quando ficará aí mais rigorosa, e a previsão é que as temperaturas fiquem mais baixas ainda, né? Há ainda uma previsão de geada em quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul, na sexta-feira, inclusive aqui em Três Lagoas, né? Que a previsão aqui de Três Lagoas, olha, 3 graus. Será que vai ser 3 graus mesmo? Vamos esperar aí. Mas essa é a previsão hoje, quarta-feira, de que na sexta Três Lagoas registre aí 3 graus, e aí tem então essa geada. É o mês de agosto, então se despediram de uma forma bem gelada em 2021. Antes de te entregar, Rude, eu quero aproveitar e convidar a todos que acompanham o TVC agora para interagir conosco. Mande uma foto no nosso WhatsApp, mostrando o que você está fazendo para se esquentar e espantar o frio. Eu vou mostrar aqui na nossa previsão do tempo a sua foto, e nós vamos mostrar aí o que você está fazendo na sua casa, ou no seu serviço, ou em algum ambiente, para espantar este frio. Então você mande para o 992344539. Então, dado o recado, todo mundo mandando uma fotinha agora para o nosso WhatsApp. O que você está fazendo para dar uma aquecida nesse tempo maluco que deu essa esfriada, né, dona Kelly? Exatamente. Obrigado, minha querida. Um forte abraço para você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.